Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, mais um vídeo. Já se inscreve, como sempre, deixa o seu like, ativa o sininho aí para receber as notificações. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um conceito, um critério que vocês precisam aprender. E se vocês colocarem isso hoje em prática, vocês vão conseguir vencer dentro do mercado, porque isso eu acredito que seja o crucial, isso é o mais fundamental de tudo. E antes da gente começar, eu tenho lido alguns comentários, às vezes, do pessoal falando do áudio e tal. Pessoal, o áudio aqui eu gravo ele com setup profissional. O que eu estou achando que às vezes algumas pessoas estão falando é devido eu ter mudado meu local de gravação e às vezes o quarto que eu estou aqui, o cômodo que eu estou, ele tem um pouco mais de eco. Então, pode ser isso, porque em relação ao meu setup não é. Só deixando claro, algumas pessoas falando aí, hoje eu trabalho com setup de gravação de estúdio. Então, microfone não é. Pode ser o ambiente que eu mudei. Mas fiz algumas outras configurações aqui para ver se melhora. Seguindo para o vídeo, pessoal. Hoje eu vou falar sobre algo que aconteceu aqui no índice, sobre a importância disso que eu vou falar. E como isso é fundamental para quem quer vencer no mercado. Período da manhã, pessoal, foi marcado por um forte período de queda aqui. Abertura do índice, o mercado caiu bastante. Foram ali mais ou menos 900 pontos de queda. A gente está falando aqui de 9 até mais ou menos 10h15, 1h15 de pregão totalmente direcional, sem possibilidade nenhuma de trabalhar. Isso é o que eu estava na sala ao vivo com o pessoal, dando as diretrizes. E o movimento que vem como correção, que é esse movimento de pullback aqui, ele vem num bom ponto, no 50%, porém ele também não confirma para mim. Teste de rejeição aqui para trabalhar a venda. E aqui, pessoal, já estava ali mais ou menos em 1h30, 1h40 de mercado. E muitas pessoas, eu já até falei isso aqui, muitas pessoas não aguentam ficar 10 minutos sem clicar. É meio que um vício que a pessoa tem. E se ela ficar 20 minutos sem abrir uma operação, ela já está passando mal de ansiedade. E é justamente sobre isso que eu venho falar. Porque o período todo ali, a primeira 1h, 2h do mercado, eu particularmente não vi possibilidade. Eu estava lá na sala com o pessoal. E aí, aguardando o movimento, nós vemos o mercado fazendo uma nova perna de baixa e um novo pullback. Aqui está o X da questão. Quem me acompanha lá no Instagram, provavelmente viu essa operação que eu vou falar com vocês aqui. Foi um pullback, o mercado rompe o fundo prévio, faz uma correção no fundo, começa a rejeitar a formação de gatilho. E aqui, então, eu decido tomar a minha primeira e única operação do dia, depois de mais ou menos 2h10 de mercado, sem ter feito nada. Fiz a minha entrada com um stop bem pequeno de 150 pontos. Inclusive, eu mostrei financeiro lá no meu Instagram. Por isso que eu sempre convido vocês a me seguir, pessoal. O link está aí na descrição. Aproveita, pausa o vídeo rapidinho, rola a página para baixo, clica aí e já me segue. E também, se você quer aprender, quer fazer os meus treinamentos, tem o link aí na descrição também. É só clicar que você vai ter todas as informações. Resumindo, pessoal. Esse trade aqui, eu risquei 150 pontos. Eu saí com 600 pontos dessa operação aqui. E agora a gente vem para o tema do vídeo. Muitas pessoas, na verdade a maioria, não consegue ganhar dinheiro no mercado porque são pessoas ansiosas. As pessoas operam muito. E, pessoal, uma coisa que eu bato muito na tecla com meus alunos é o seguinte. Quem é paciente consegue vencer nesse mercado. Eu falo, pessoal. Porque quem participa de grupo, esses grupos de trade, vê o tanto que o negócio é doido. É kamikaze. É gente operando de tudo quanto é jeito. Nego comprando, nego vendendo ao mesmo tempo. Cara com média móvel, com isso, com aquilo. Aquela galera que você vê que eles estão perdidos. Operando de qualquer jeito. E, às vezes, a pessoa que sabe operar, que tem um norte, ela vê aquilo e ela se sente até um pouco incomodada. Por isso que eu falo para a gente tomar muito cuidado para participar desses grupos de pessoas que eu opero. Porque, às vezes, a pessoa vai ser mais influenciada. E aí, pessoal, eu aguardo todo esse tempo para assumir uma posição e me dar 600 pontos, que foi o trade que me fez o meu dia. Eu compartilhei lá mais de R$ 3.000 de lucro em uma operação. E aí eu pergunto. E se a gente tivesse aventurado aqui? E tivesse eventualmente tomado um stop? Tivesse topado o dia? Ou pior, e se eu tivesse feito uma venda sem pé nem cabeça aqui e tivesse ganhado? Em outro dia, eu ia repetir isso de novo. E no outro dia, eu ia tomar, pessoal. Então, tem uma frase muito antiga. Parece clichê, né? Ela diz assim. O mercado financeiro é um sistema de transferência de dinheiro do impaciente para o paciente. É justamente por isso, pessoal. Porque eu passo para os meus alunos, eu ensino todos os meus alunos a só operar quando a entrada for desenhada. A gente não opera se for para ficar no giro. Já ouviu falar de giro? Giro louco? Aqueles caras que compram, vendem, compram, vendem. Isso não faz minha cabeça, pessoal. Eu acho isso totalmente desnecessário e imprudente. Eu acho que o ideal para quem quer realmente fazer isso aqui, uma fonte de renda e conseguir extrair dinheiro, é você ter critérios específicos e só atuar quando tiver a entrada. Foi o que aconteceu. Duas horas de pregão para assumir um trade aqui. 11 e 5. Depois de duas horas. Muitas pessoas, às vezes, dá 20 minutos de pregão. A pessoa já está desesperada que ainda não abre um trade. E olha o quanto esse trade entrega se a pessoa segura. Chegou aqui, máxima exposição positiva. 1500 pontos. Eu saí com 600 e depois o mercado ainda derreteu. Para mim estava ótimo. Coloquei ali dentro do meu gerenciamento. Consegui bater minha meta. Show de bola. Mas o foco principal é... Muitas pessoas não têm essa mentalidade. Inclusive, a minha sala ao vivo, às vezes, tem pessoas que entram lá. A pessoa começou agora a mentoria. Ela está no início ali. E aí, às vezes, a pessoa eu percebo ela incomodada. Às vezes, a gente está... Eu estou ali uma hora de mercado, fazendo a leitura. Sem ter muito o que fazer. Muito o que comentar. E aí, eu começo a ver, às vezes, através de algumas perguntas, a pessoa meio apreensiva, meio ansiosa. Aquela pessoa que está doida para operar. E isso é claramente a gente ver nas pessoas que normalmente já vem com histórico anterior de operar demais. A pessoa não consegue ter resultado. E uma coisa que eu aprendi, que hoje eu sigo à risca, é ter paciência, é fundamental nesse mercado. Paciência para esperar o sinal de entrada. Ele foi aparecer aqui, logo depois de duas horas. Ele poderia ter acontecido aqui meia hora de mercado, uma hora de mercado. Poderia. Às vezes, poderia ter acontecido depois de três horas de mercado. Pode também. Acontece. O mercado é soberano. A questão aqui, pessoal, é... Inclusive, aqui embaixo, ele deu outra oportunidade. Outra correção. Veio aqui. Fez um pullback. Região aqui do bola. Gatilho. E entregou mais uma perna de baixo. Que ainda afundou bastante. Pullback ali no bola. A questão, pessoal, é ter paciência para esperar. É bom ficar acompanhando o gráfico sem ter o que fazer? Sinceramente, não é, pessoal. Mas um dos primeiros módulos de quem faz meu treinamento, eu já começo falando o seguinte, pessoal. Não opere, primeiramente, para fazer dinheiro. Opere para operar bem. Porque nós precisamos operar bem, pessoal. Porque o dinheiro, ele vem como consequência. Se a gente coloca o dinheiro na frente, a gente automaticamente começa a fugir do nosso contexto operacional. Porque a gente está em busca do dinheiro. E não do operar bem. Então, esse trade aqui, eu gravei ele totalmente lá no Instagram. Desde o momento que eu entrei nele até o momento que eu fechei e fui passando ali uns insights. Por isso que eu falo para vocês que é tão importante me seguir. Fui passando ali a minha visualização, o meu racional por trás da entrada. E foi um trade só. E eu tive vários alunos que também foram a única operação que a pessoa pegou ali no dia. Até o momento. A pessoa ficou esperando. E eu vejo, às vezes, a pessoa, ela, tipo assim, realizada. A pessoa espera, ela vai lá, toma um trade, leitura correta, acerta o trade, às vezes bate meta. Eu consigo ver a pessoa com aquele sentimento de realização. Pô, realmente eu estou entendendo agora. Realmente eu estou entendendo o jogo. Não é clicar toda hora, mas é clicar quando tiver o que fazer. E é isso que eu quero que vocês entendam nesse vídeo aqui. Nós precisamos, pessoal, ser pacientes. Mas outra coisa, crucial, você precisa saber o que você está fazendo no gráfico. É óbvio, a gente precisa ter a base. O operacional tem que estar alinhado. Agora, depois do operacional alinhado, eu preciso ter a paciência para esperar o trade. Foi só um, pessoal. Nada mais. Eu postei lá o meu resultado, compartilhei o trade do início ao fim para vocês verem. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas passam o dia inteiro operando, às vezes, para chegar ali no final do pregão 100 pontos positivos, 150 ou quando negativo, que é o pior. A pessoa girou o dia inteiro e não conseguiu sair com nada. Por isso, eu particularmente acho que na maioria das vezes se a pessoa não fez de manhã, é muito difícil ela fazer depois. Sabe? Ali à tarde. Pode acontecer? Pode. Mas no geral, eu acho mais difícil. A pessoa já está desgastada, emocional, psicológico, já começa tudo a ficar ali mais fragilizado. E eu tenho comigo o seguinte, o mercado tem todo dia, então eu não preciso ficar forçando. Então, paciência é o, digamos assim, o que a gente precisa dominar nesse mercado. Você adquiriu técnica? Não, eu ainda não tenho técnica. Então, é o primeiro passo. Aprender a operar. Como que eu aprendo a operar? Aqui no canal está cheio de vídeo. Cheio de vídeo. Tem diversos feedbacks de pessoa que assiste o canal, conhece o canal e consegue melhorar bastante a leitura. Quer aprofundar mais? Meus treinamentos. Estou mandando você comprar? Claro que não. Tem muito conteúdo de graça. Quer se aprofundar mais? Quer ter o meu acompanhamento? Vem para o meu treinamento. Depois, começa a exercer essa parte da paciência. Essa parte de esperar o trade ser desenhado e você assumir ele. Era isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro. Novamente, antes de fechar o vídeo, se você não deixou o like, deixa aí. E eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.